Olá, eu sou o Marco Meda da Meda Academy e você está no dia 19, é isso mesmo, dia 19 da nossa série 21 dias da hashtag despertei, da hashtag desperta aí e a hashtag de hoje fala sobre missão, missão hashtag desperta aí pra tua missão. Algumas pessoas, algumas pessoas escreveram pra mim ontem, ainda hoje cedo no privado, Meda, o vídeo de ontem você estava meio exaltado, tinha momentos ali que você estava meio nervoso. Queridos, tudo que eu faço é verdadeiramente com o coração e o vídeo de ontem, caso você não assistiu, eu falei sobre desperta aí pra sua ação, efetivamente você precisa entrar em ação e quando eu falo em ação, eu falei com tanta energia no vídeo de ontem, porque isso é a dica do vídeo de hoje, porque ontem eu falei profundamente a respeito da minha missão, sim, a minha missão é despertar você, todos os dias quando eu acordo, eu, minha esposa, minha equipe, eu crio na minha mente, no meu coração, o que eu posso fazer pra despertar a tua vida? O que eu posso fazer pra despertar você? Eu não sei se você já foi no site da Meda Academy, vai lá no nosso site, medacademy.com.br barra missão, veja lá qual que é a nossa missão. A minha missão é despertar, curar e transformar pessoas e transmitir isso pra todos os outros, tá no meu sangue, tá na minha, tá tudo no meu braço, tá escrito aqui despertar as pessoas, todos os dias o meu objetivo é despertar você. Portanto, hashtag despertei, hashtag despertei pra missão. Desperta aí você pra tua missão. Qual é? Qual é a tua missão? O que você vai acordar todos os dias e verdadeiramente promover esta missão dentro de você? O que você faz todos os dias tem a ver com a tua missão? você trabalha e pode verdadeiramente entregar a tua missão? Não tô pedindo pra você largar o emprego hoje, não tô pedindo pra você largar o emprego segunda-feira, mas se o trabalho que você tem, o emprego que você tem, você não entrega a tua missão, querido, querida, tem alguma coisa errada aí? Fugir da nossa missão é uma vida de dor, é uma vida de sofrimento. Hashtag despertei pra entender que quando eu alinhei o meu propósito de vida com a minha missão, tudo, exatamente tudo, fez assim e mudou. Tudo se ajustou. Minha vida de prosperidade mudou, minha saúde mudou, meu casamento, meu relacionamento mudou, relação com os meus filhos, com a minha família e, obviamente, se a minha missão é despertar todos os dias as pessoas e é isso que eu faço com esse vídeo, é isso que eu faço com a minha plataforma de cursos online, é isso que eu faço com os meus cursos aqui em Serra Negra, lá no hotel. Qual é a tua missão? Dá uma olhada pra você. Tá chegando o final de ano, a gente tá encerrando a nossa série de vídeos. 21 dias, nós estamos no 19º dia. Tá na hora de você olhar pra tua missão. Qual é a tua missão de vida? Você veio ao mundo pra quê? Se você acredita que Deus te colocou no mundo, se você acredita que uma energia cósmica produziu você, se você acredita que, de alguma forma, você está aqui, nesse plano terreno, nesse plano terrestre, e não é à toa, você não é um acaso do destino, você é algo pra cumprir uma missão, que missão é essa? Sim, dá tempo, sempre dá tempo de cumprir a sua missão, não importa a idade que você tem. Eu só peço pra você, planeje as suas ações pra 2018, entre em ação, como nós falamos no vídeo de ontem, e hashtag desperte pra sua missão. Hashtag despertei, hashtag você pode despertar. Desperte você, pra aquilo que você mais gosta de fazer, pra aquilo que te engaja, que te dá motivo. Motiva ação, motivação. Qual é o teu motivo pra você entrar em ação? O que que de verdade vai fazer os seus olhos brilharem? Seu sangue se aquecer, sua energia de verdade, atingir os resultados que você quer. Aproveita agora, sim, aproveita 2018 pra você entrar em ação com a tua missão. Cria um projeto, bota no papel. Qual é o projeto que você não vai abrir mão em 2018? Qual é o projeto que vai fazer você verdadeiramente despertar pra uma nova vida, pra uma nova consciência? Escreve aqui embaixo pra mim, despertei pra minha missão. Dois pontos, escreve qual é a tua missão. Hashtag despertei pra minha missão. Qual é a tua missão? Coloca aqui embaixo pra mim, você pode ser um dos três que vai ganhar essa camiseta aí na tua casa. Quero ver tua selfie daqui a pouco com essa camiseta aí na tua casa. Vou sortear três. Mas eu quero saber aqui, qual é a tua missão de vida? Qual é o teu projeto pra transformar seus sonhos, seus desejos em uma realidade cada vez melhor? Está acabando, faltam dois dias pra gente encerrar a nossa série. Gratidão, profunda gratidão por você estar comigo junto nesta série de vídeos 21 dias da Hashtag Despertem. Te vejo amanhã no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.